Oi, meu nome é Karina, eu sou economista, consultora de investimento e planejadora financeira do app Renda Fixa e no vídeo de hoje, meu amigo, você vai aprender a como investir R$ 1.500 em vários cenários e várias possibilidades. A gente vai começar falando sobre objetivos, então para pra pensar comigo. Às vezes você já tem uma quantia que você deseja investir, por exemplo, os R$ 1.500, mas você já tem algum objetivo para esse valor aí, você vai investir R$ 1.500, mas o quanto que você espera retirar? Vamos pegar aqui um exemplo muito prático, eu quero comprar um notebook, um computador super bacana e eu tenho R$ 1.500 para investir, só que o valor do notebook é um pouco maior e eu não tenho tanta pressa assim para ter um notebook, então aí já entraria uma aplicação financeira, beleza? Em um título de renda fixa e aí por que eu digo renda fixa? Porque na renda fixa a possibilidade de você perder o dinheiro que você investiu é muito menor, beleza? Então vamos pegar aqui um exemplo, eu tenho um notebook que eu estou pesquisando ali, eu estou namorando ele faz um tempo, ele custa R$ 1.664,10, mas eu só tenho R$ 1.500, então o que eu vou fazer? Eu tenho algumas opções, quando a gente falar de renda fixa, eu posso investir esse dinheiro aí em um título que tenha um prazo específico, por exemplo, eu quero comprar esse notebook daqui a dois anos, beleza? Então eu vou investir meu dinheiro agora aí, num prazo de 720, 721 dias, né? E eu vou resgatar esse dinheiro lá na frente, que vai dar mais do que é o valor de fato do notebook e eu vou conseguir comprar e ainda ficar diquinha, né? Porque se passar o tempo, muito provavelmente o valor do notebook vai cair, ainda vai te sobrar um dinheiro, né? E você tem todo esse ganho aí também e também pode tentar fazer uma pechincha ali, tentar ganhar um desconto. Então vamos agora para a simulação dessa compra aí do notebook. Respira, ela falou por três minutos e respira. Existem dois cenários possíveis para fazer essa simulação. Então, a gente tem uma hipótese que é um título chamado LC, que é simplesmente letra de câmbio, né? E o prazo dela vai ser 721 dias, né? Porque tem dois anos e um dia a mais. E esse um dia a mais vai fazer com que você pague a menor alíquota possível de imposto de renda, que é justamente 15% só em cima dos rendimentos. Então quando a gente busca hoje no aplicativo, no app Renda Fixa, um título com uma ótima rentabilidade e com liquidez, que a gente vai falar daqui a pouco, vem para a gente o quê? A LC da PortoCred. Você falou PortoCred com liquidez diária, garantia da FGC e valor mínimo de R$ 1.000? Rafael, vai vender a LC da PortoCred lá no seu computador. E investindo nesse título, é importante dizer que eu estou gravando o vídeo no dia 28 do 8 de 2019 e esse título está disponível hoje. É um título que tem a taxa de 6,9%, aí ao ano, é uma taxa pré-fixada, ao longo desses 721 dias. Então ao longo desses 721 dias, você vai alcançar o valor líquido aí, já deduzido todos os seus custos, de R$ 1.679,70, o que é a mais do que o valor do notebook que você queria comprar. É válido lembrar que você também consegue investir esses R$ 1.500 e uma outra LC também, que tem uma taxa mais atrativa, por exemplo, a gente tem uma taxa aí de 7,5% ao ano, que já supera bastante essa que a gente pegou aqui para fazer essa simulação, que é 6,9%. Só que esse título que tem a maior taxa, ele tem um período mais longo, beleza? Então você pode esperar mais tempo para adquirir o seu notebook, ou você pode usar essa vantagem super bacana que a PortoCred oferece, que é simplesmente ter a liquidez diária. A liquidez diária vai possibilitar você de tirar o dinheiro investido e os rendimentos do período aí da sua aplicação e você consegue comprar o notebook. Agora vamos ir para um cenário um pouco diferente, né? Vamos levar em consideração que esse é o seu primeiro investimento. Então você tem R$ 1.500, você nunca investiu, você não está avisando ali um notebook, você simplesmente quer se iniciar aí no mercado financeiro, no mercado de capitais, ou então nessa parte que a gente sempre fala aqui sobre renda fixa. Então o que você pode fazer? Você precisa primeiro decidir, né? Eu preciso ter liquidez para esse dinheiro ou não? Então decida isso primeiro, depois você decida o prazo que você quer fazer aí, quer manter a sua aplicação. E outra coisa importante também é que se você está começando a investir agora, você precisa ter segurança. E a segurança em renda fixa pode vir aí por parte dos títulos públicos, né? Pela garantia soberana do Tesouro Nacional. E depois disso a gente parte para os títulos privados, né? Onde tem esse exemplo da LC, que é um título emitido por financeiro. A gente também tem CDB, RDB, LCI, LCA e por aí vai. Quando a gente fala de ter segurança, é ter a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que vai te reembolsar caso o emissor do título quebre ou aconteça algo ali que ele não te pague. Então em até 250 mil reais você está garantido. Lembrando que aqui são 1.500 reais, então é claro que você vai estar garantido pelo FGC e não vai ter nenhum tipo de problema. Vamos levar em conta agora um cenário onde a pessoa quer investir esses 1.500 reais só em título público, porque é muito mais seguro, ela está começando agora. Então pensa comigo, hoje a gente tem um cenário que a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, ela está em tendência de queda devido às reformas que a gente está tendo aí na economia, né? Por exemplo, a reforma da Previdência, e conforme ela for passando a tendência é da taxa ir caindo mesmo. Então qual é o melhor? A gente pegar um título que é pós-fixado e acompanha toda essa queda ou a gente pegar um título que a taxa já está fixada ali e independente da queda a gente já está ganhando aquela taxa? Essa é a segunda opção, né? Isso pode vir através do pré-fixado, que é o título público que já mantém a taxa fixa. Você também tem isso em títulos privados, como por exemplo o LC e o RDB e também o CDB. Mas agora, se você quer investir pensando lá na frente no futuro, você tem a opção de investir em títulos que são atrelados ao IPCA. Você pode pensar, mas R$1.500 é pouco agora? Não é. A gente consegue investir a partir de basicamente R$30,00. E quando a gente tem uma constância, isso fica muito mais tranquilo e a gente vê esse resultado super bacana ao longo do tempo. Então, o IPCA+, ele vai servir para você ter uma estratégia mais de longo prazo. Por exemplo, se você quiser se aposentar. R$1.500,00 você já consegue começar a ir, comprar algumas frações do título público e levar elas ao longo da sua vida. Agora, se você já tem a sua reserva de emergência e você quer partir para outras coisas, tenha em mente de tentar alcançar os seus objetivos e tentar investir com o mesmo prazo para concretizar o seu objetivo, beleza? Agora, se a sua vontade é de fato já começar a entrar em renda variável, mas você não sabe ao certo na onde é que você vai entrar, fica a dica de tentar investir em fundos. R$1.500,00 você já consegue investir em praticamente quase todos os fundos que a gente tem, beleza? Porque o valor da cota, ele não é muito expressivo, né? Pode ir de R$30,00, R$40,00, R$50,00, R$100,00. Vai depender muito do fundo em si. Então, qual é o fundo mais tranquilo se você quiser ter aí o ganho, acompanhar o mercado? Por exemplo, a gente tem ETFs. ETFs são fundos que vão reproduzir índices. Então, por exemplo, se você quer acompanhar a bolsa, tipo, nossa, a bolsa vai subir, eu acredito que ela vai subir, eu quero ganhar com essa valorização. Então, tem um ETF, por exemplo, que é justamente o BOVA11. E nele, a gente acaba tendo 67 ações em apenas uma cota desse fundo. Então, já fica sendo uma dica super legal. Outra possibilidade de fundo de investimento são os fundos de ações. Então, se você quer investir em ações, mas não sabe qual papel comprar, você tem a possibilidade de investir em um fundo que já faz todo esse trabalho pra você. O gestor já se preocupa com tudo isso. Quem que tá digitando tão forte assim? Ô, Maria, faz isso não, mulher. Aí vai na manhinha, assim. Agora, se você já tá mais confiante, mas aí eu te digo, cuidado, beleza? Toma cuidado pra não colocar os pés pelas mãos. Mas se você, de fato, quiser já ir pra ações, meu amigo, você consegue encontrar as melhores ações do mercado usando a análise fundamentalista. E aí eu deixo aqui a diquinha de curso, então vai lá na descrição que tem cursinho pra você. O que vai ser essa análise fundamentalista? Ela vai mostrar pra você, por exemplo, se o preço da ação tá caro ou se tá barato. E se você identificar junto com os outros indicadores que a gente ensina nesse curso, que é uma ótima opção ali pra você, então você consegue adquirir várias ações com esses R$1.500, beleza? É claro que todos os cenários que eu tô trazendo aqui pra você servem pra pessoas diferentes, com objetivos diferentes, mas que eles podem ser usados como um todo, se você quiser, por exemplo, fazer a diversificação da sua carteira, que é um exemplo que eu trouxe agora pra mostrar aqui pra você. Então vamos pegar um exemplo de um perfil que é mais conservador, porque a maioria dos brasileiros hoje tem esse perfil. Pode ser ainda porque não tem o conhecimento suficiente, ainda não se sente tão confortável, mas já quer começar a investir. Isso pode ser uma hipótese, né? Então vamos lembrar que são R$1.500,00 e a gente vai fazer uma sugestão de alocação em alguns títulos, em renda fixa e também em alguns papéis de renda variável de acordo com esse perfil e de acordo com esse valor de R$1.500,00. Quando a gente fala de um perfil conservador, nessa parte de alocação de recursos aí dentro da sua carteira, não existe um fator fixo, um percentual fixo que sirva para todas as pessoas que são conservadoras. Aqui eu resolvi adotar o método 90-10. Então a gente vai ter 90% em renda fixa e 10% em renda variável, né? A pessoa sendo conservadora ou não, a gente ainda tem algumas variações dentro desse perfil. Existem as pessoas que são ultraconservadoras e se você chegar nela e falar assim, ó, coloca 10% em renda variável, ela já vai achar aquilo muito desconfortável. Do mesmo jeito que tem pessoas que ainda são ali no perfil conservador, mas que se sentem super tranquilas aí em colocar 10% e que colocarem até uns 20%, mas ainda seriam conservadoras. Então vamos lá para essa simulação. A gente levou em conta aqui uma pessoa que queira investir tanto para o curto, para o médio e para o longo prazo. Então a gente deixou 20% no longo prazo, 30% no médio prazo, 40% no curto prazo e 10% aí para colocar em renda variável, para ter ali um ganchinho, ter ali uma alavancagem super legal também. Então quando a gente fala de 20% e de R$ 1.500, a gente tem R$ 300. E o longo prazo a gente precisa investir com sabedoria, porque a gente quer se aposentar ou a gente quer se tornar independente financeiramente de qualquer jeito. Então precisa ser um investimento que é mais seguro e que de fato a gente tem uma garantia bacana, né? Por isso que uma alternativa é justamente investir em algo que esteja atrelado ao IPCA. Porque o IPCA, ele é o índice que mede a inflação e a inflação vai ser o que justamente pode corroer ali o nosso poder de compra. E quando a gente fala de investir no médio prazo, que seriam aí os 30% dos R$ 1.500, totalizando R$ 450, a gente tem algumas hipóteses dentro de renda fixa, que é justamente títulos como CDB, LC e por aí vai, e também tem algumas opções aí em fundos. É claro que você precisa sempre respeitar qual que é o seu limite. Como a gente falou aqui, desses 30% que já tá usando pra renda fixa, então fica a sugestão de títulos mais seguros aí pra esse perfil conservador, como o CDB, a LC, LCI, LCA, e é um mar infinito de possibilidades que você encontra no app Renda Fixa. Tô fazendo tanta propaganda, Jesus! E pra resumir ali no curto prazo, os 40%, que dá aí basicamente R$ 600, você precisa ter o quê? Uma rentabilidade mais imediatista. Então fica a dica de títulos com liquidez diária ou títulos que tenham prazo pequeno, como por exemplo, as LCs do mesmo jeito. Totalizando os 10% que agora são de renda variável pra um perfil conservador, fica então o exemplo de ETF, que são os fundos que reproduzem INSS, que você consegue acompanhar a Bolsa do Brasil, por exemplo, ou até a Bolsa dos Estados Unidos. E uma outra possibilidade, se você quer ter ali um rendimento mensal, é investir em fundo imobiliário. E outra diquinha, tem curso de fundo imobiliário também aqui na descrição deste vídeo. Então, pra resumir todas as informações que eu já passei aqui pra você nesse vídeo, tenha um objetivo, faça o teste Suitability, que tem também no nosso aplicativo. E invista de acordo tanto com seus objetivos, quanto com o seu perfil de investidor. E se tiver alguma dúvida, você já sabe, é só vir falar com a gente, que a gente te responde. Esse foi o nosso vídeo sobre aonde investir R$ 1.500. Então, se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho e... Até a próxima!